A CIDADE NO BRASIL E... não sei? Eu não sei. Claro que não sabe. Espera aí. Ó, aqui está a lista. Vão sobrar 50 centavos e você pode ficar com eles. Obrigado. De nada, Chaves. O que é agora? É que eu quero saber o que é pra trazer da venda. Pra que você acha que eu te dei a lista, Chaves? Pra que acha que eu te dei a lista? Tudo o que eu quero que traga está aqui. Só não é mais burro porque não é mais... Chaves. 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 Ch